Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como alterar o URL de uma postagem do seu site no WordPress. Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel do WordPress. Então já estou aqui o meu painel aberto. Em seguida nós iremos do lado da esquerda no menu lateral e vamos até acima na opção de posts. Vamos clicar. Será então aberto a página de postagens e aqui vai listar todos os posts que você tem criado no seu WordPress. E para alterar o URL de um post é muito simples. A primeira coisa que você vai fazer é escolher o post que você quer alterar o URL. Eu vou utilizar então aqui a postagem de exemplo. E o que nós vamos fazer é colocar o mouse em cima do nome da postagem e no menu abaixo clicar no botão edição rápida. Então com isso vai abrir um campo para edição e aqui vai ter a opção de título e abaixo a opção de slug. E o slug aqui é referente ao URL da nossa postagem. Então a postagem sempre vai aparecer como domínio barra o slug. Então aqui postagem de exemplo. E o que eu vou alterar é o slug para o que eu desejar. Então eu vou colocar aqui alterar para apenas exemplo. Exemplo. Então a minha URL devia ser postagem traço de traço exemplo. Vai ficar apenas exemplo e você pode colocar conforme você desejar que fique a URL. Então eu vou colocar como exemplo. E após alterar basta vir do lado da esquerda e clicar em atualizar. Agora com isso já alterou o URL da minha página. Se eu voltar na minha postagem e recarregar a página. Ela diz que não existe pois eu alterei a URL. Então o que eu vou fazer é alterar aqui de postagem de exemplo apenas para exemplo. E vou dar um enter para abrir. E após dar um enter agora ele abriu a minha postagem corretamente na nova URL. E com isso então você já conseguiu alterar a URL de uma postagem do seu site corretamente aqui no WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.